Por exemplo, quem entrou com três semanas de jogo, o caso da Adriana e do Wesley, eu acho que eles sentiram muito menos isso, muito menos do que, por exemplo, a Maria, o Daniel, que ficaram até o final, do início até o final mesmo. Eu acredito que, pô, três semanas te deixam, são assim, o seu nível de estresse pode aumentar muito, assim, em três semanas. Eu acho que isso é o pior, aí tinha hora que você, às vezes, perdia o controle, assim, é bem complicado, é a pior parte. Bom, já sabe aqui, aqui é assim, a gente pergunta, eles respondem, aliás, vocês perguntam e eles respondem. Fácil, né? Quer perguntar? Hashtag Maratona BBB. Aproveita aí que é o dia inteiro com os brothers, eles estão lá em cima, então, tá todo mundo junto lá, num clima legal, mas quando vem aqui, a galera fala, galera. Tem que falar o que aconteceu lá dentro, então você quer perguntar? Essa é a sua oportunidade, porque Big Brother acabou ontem, né, gente? Hashtag Maratona BBB, aproveita essa oportunidade, manda pra gente. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Bárbara Tibúrcio. Tem duas, na verdade, eu vou fazer da Samanta primeiro. A Samanta tá perguntando qual o problema que você teve com a Diana, porque ela acha que a Diana nunca te fez nada e, né, ela sempre foi seu voto. Quer saber qual foi esse problema que você teve com ela? Não, ela, assim, eu também nunca fiz nada pra ela e ela votava em mim também, mas isso foi mais afinidade mesmo, no começo não tinha afinidade nenhuma com ela. Assim, tem pessoas que de cara você olha e fala, pô, esse aí vai ser meu parceiro, vai ser meu amigo e tem gente que você olha de cara e fala, nossa, assim, não rola, não bate, assim, entendeu? Não tem afinidade alguma. E eu fui, assim, voltando nela por afinidade. Teve até uma situação que ela, acho que tava no paredão eu, Wesley e a Adriana, e ela foi saindo, assim, ela tava, acho que ela tava chateada, claro, porque ela foi indicada pro quarto do terror. E ela me falou, ó, se eu não voltar e tal, é, Adriana e tal, foi bem irônica, assim, Rodrigão, boa sorte, não paredão. Assim, eu achei que é totalmente desnecessário isso aí, mas, assim, ela nunca fez nada muito sério pra mim, não, era mais questão de afinidade, era a pessoa que tinha menos afinidade lá na casa. Então, meu voto, assim, muitas vezes foi nela. Foi nela, né? Bom, pergunta aqui da Sheila, que tá vendo aqui o casal, pergunta da Sheila, é meio capciosa. A Sheila, ela quer saber se você não tem medo de acontecer com o seu relacionamento, que aconteceu com o relacionamento anterior da Adriana. Talvez a Adriana não se apaixonar por outra pessoa e ficar com essa pessoa e largar você. É, eu acho que, assim, é, eu acho que a situação lá dentro favoreceu muito pra que ela optasse pra fazer isso, né? E, mas eu não, não sei, eu não tenho esse medo aqui fora, não. Não vou falar esse negócio de, ah, eu me garanto, porque acho que tem uma bobagem também, falar, confio no meu táxi. Isso aí, pô, você tem que ter confiança. E a confiança a gente vai conquistando, né? Vamos ver, com o passar do tempo aí, a gente tem que confiar sempre um no outro, né? Tem que ir construindo também esse relacionamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aos poucos. E aí a confiança, pô, é, acho que é o principal quase, assim, pra você construir um relacionamento ainda mais, um relacionamento assim, que agora é agenda cheia pra um, agenda cheia pro outro. Às vezes é muito difícil, é. Verdade, muito trabalho agora pra conciliar, como é que é isso? Vocês moram muito distantes, né? É, agora tô me mudando pro Rio, mas mesmo assim, estando no Rio, pô, às vezes um tá em, vai ter um evento em um lugar, outro lá no sul, um no nordeste, e assim, acaba não se vendo muito, né? É, conciliar as agendas é complicado, né? É, é complicado, bem complicado. Mas o amor vai superar tudo. Pois é. É o que os fãs aqui, o Rodrigão e o Adriana, tão torcendo. É, bacana. A galera torce muito. Certo, é, a Juju quer saber a situação da sua altura, que você é muito alto. Você parece bem alto. Já jogou basquete ou vôlei na sua vida, Rodrigão? Não, eu brincava de basquete, mais pela altura mesmo, não pela qualidade no jogo. Mas eu sou, eu tenho 1,95, então assim, sempre quando faltava alguém no vôlei, no basquete, ah, chamou o Rodrigo e tal. Mas nunca joguei, jogava, gosto mais de futebol, não gosto muito de vôlei, basquete. Gosto de, não gosto, mas de jogar assim, não é. Bom, a Sayonara Gomes, ela tá dizendo, Rodrigão, como está o assédio do público? Ah, tá impressionante. Eu fiquei muito feliz quando eu saí, que, assim, fui pra minha cidade, fui muito bem recepcionado lá. Um shopping lotado de gente, lotado, lotado. Uma carreata, prepararam uma carreata pra ir pelo centro da cidade. Assim, comércio parado, foi muito bacana. Fiquei muito feliz. E, assim, você vê criancinhas parabenizando, nossa, chorando. E muitos velhinhos também. Poxa, uma mulher, uma senhora veio correndo, assim, atrás do carro em que eu tava. E me jogou um terço. Falei, ah, não entendi muito bem. Falei, ah, meus netos e tal. E aí, depois eu olhei, ela tava chorando. Então, tipo assim, é uma proporção que a gente não se dá conta. Não se dá conta. E realmente é muito grande isso. Então, por isso que lá dentro, desde o início, eu sempre procurei também, pensando nisso, ter um, assim, um comportamento mais tranquilo. Poderia me prejudicar? Poderia, mas pelo menos eu não... Assim, eu saí bem. Acredito que não saia lógico. Tem quem gosta e tem quem não gosta. Ah, sem dúvida, isso aí é todo mundo, não tem jeito. Mas, assim, eu fiquei feliz com o reconhecimento que eu tive aqui fora. Muito feliz mesmo. Mas vocês sabem como o público tá torcendo muito por esse casal. Como a gente viu vocês dentro do Big Brother Brasil, acompanhando 24 horas, a galera já se sente íntima, né? É, verdade. Já sente uma intimidade. E aqui tem várias pessoas perguntando. Não vou nem acreditar uma pessoa só, porque tem muitas perguntas sobre isso. Uma pergunta delicada, mas eu vou fazer. Vai lá. Já rolou a primeira vez? Você, Adriana. O pessoal quer saber se o amor já está consumado? Digamos assim. Poxa. É, já rolou, sim. Pronto, galera. Palmas. A galera tá feliz agora. Os pães já estão felizes. É, agora estão sabendo de tudo já. Divulgar. E aí, foi bom pra você? Que é louca. Pô, agora vai dar continuidade. A continuidade. Vamos parar, é. Não, claro, claro. Gente, ele tá super sem graça. Vamos parar? É. Vamos parar com isso? Fala sério. Então tá, a Gabi, a Gabi Menezes, quer saber, quando você disse que ficaria com a Jaque, não, que rolou um clima, isso é verdade. Um beijo de Portugal. Tá em Portugal assistindo a gente, Gabi. Beijão. Show. É, eu disse que eu ficaria com a Jaque. Eu acho, assim, das garotas do programa lá, todas, eu acho que a Jaque, tirando a Adriana, a Jaque, assim, não no começo eu não achava, mas depois que fui conhecendo mais, caramba, a Jaque é sensacional. Minha amiga, gosto muito dela, e assim, ela tem, pô, tem um coração que é só dela mesmo, muito bacana, fora, sem contar a beleza, né, que é indiscutível. Já que é linda, já que é linda, linda mesmo. Bom, outra pergunta aqui que é da Patrícia Nani. Rô, teve uma vez que você falou pro Mau Mau que a Adriana era linda, carinhosa, mas que era muito menina ainda. Hoje você ainda acha isso dela? Eu acho. Ah, mas é, ela tem 20, eu também não sou, não sou nenhum, pô, mega experiente isso aqui, eu vou fazer 23 anos, ela fez 20, são 3 anos de diferença, mas assim, eu acredito que tem uma certa diferença de cabeça, talvez, mas eu acho ela jeitinho de menina ainda assim, mas isso não é ruim não, acho assim, às vezes prejudica em algumas situações, mas eu acho, não acho que seja prejudicial não. Bacana, é, bacana, tá rolando o amor mesmo, galera. O Jonathan está voltando a falar do seu cabelo, Rodrigão, seu cabelo é muito bonito, faz muito bem de cuidar dele e achar ruim de quem mexe. Ah, pois é, valeu. A Renata está dizendo, Rodrigão, realmente você é um príncipe, eu concordo com a Adriana. Pela experiência de BBB, você voltaria para um reality show? Eu voltaria, eu achei uma experiência única, incrível, até ontem na festa, pô, fiquei no último programa, fiquei um pouco quieto, fiquei pensando, poxa, parece que, parece ontem que a gente entrou nisso aqui, aquela convivência, apesar das coisas ruins, que às vezes rolam brigas e tudo mais, aquilo ali eu acho que é muito mais positivo, muito, muito, muito mais positivo do que negativo, né? Esses pontos negativos são muito pequenos perto do que foi bom lá dentro. Então eu participaria, sim, de um outro reality show, sem dúvida. Legal, bacana. Uma pergunta aqui que a galera está fazendo, que eles não esquecem, eu esqueci de perguntar da outra vez para você, é a sua camisa xadrez, Rodrigão. Sua irmã, até, quando veio aqui na família, ela falou, não sei por que o meu irmão cismou com aquela camisa. Não, eu gosto muito de usar xadrez, eu estou até usando xadrez. Mas, aqui, assim, todo paredão, eu usava, eu usei no primeiro paredão, eu voltei, eu falei, cara, eu vou usar no segundo de novo a mesma camisa. E eu tinha várias, mas é que, assim, algumas, duas, três eram parecidas, e às vezes eu usava, a galera achava que era a mesma. Exatamente, porque parecia para a gente que, assim, não, acho que dá sorte, que era um amuleto. O cara só tem essa camisa, né? Não, mas nem era isso, mas um amuleto, sabe, um paredão que você colocava. Mas foi, foi. Todo paredão, aí no segundo fui, voltei, falei, caramba, não vai até o final comigo nos paredões, né? E foi. E foi, até que eu saí, né? Até que eu não deu mais sorte, né? Acho que foi porque eu lavei ela. Você acha que tinha que ficar com a sorte dos outros? É, tinha que ficar, né? Pô, a energia, né, de cada paredão, a pinhada na camisa, pois é. Aí você resolveu lavar, zerou. Aí, pronto, tô aqui fora. Mandou mal pra caramba, né? Caramba, que vacilo. Pronto, aí, aquela pergunta que você fez antes lá, o que eu acho que me eliminou do jogo. Tá respondido, foi a camisa xadrez. Tá bom, tá bom, Rodrigo, tá bom. Tá bom, até parece que a camisa xadrez tem esse poder. Tá, tá bem, tá bem. É, o Diego Silva, ele tá aqui. Roa, agora, fora da casa, o que você pensa sobre o futuro do Wesley com a Maria como casal? Eu não aprovei muito a situação lá, todo mundo viu. Eu falei pra eles, assim, até exagerei um pouco, até falei algumas besteiras na festa, mas tava já altas horas e a bebida e tudo mais. Aí depois chamei os dois no quarto, pô, pedi desculpas. Falei, ó, eu não aprovo, mas tô pedindo desculpas pelo que eu falei e tudo, como eu agi. E eles, pelo que eu pude perceber, numa boa, o Wesley, no final, ele foi um cara que, pô, tanto que eu tava torcendo pra ele, mas no final ele foi um cara que ficou do meu lado quando eu estive sozinho, assim, que o pessoal, meus amigos, assim, mesmo, saíram, foram eliminados. E ele esteve sempre do meu lado, cara. Eu acho ele um cara muito bacana, um cara muito parceiro, um cara que tem um ótimo coração e a Maria é uma, pô, a Maria é uma figuraça, né? Sem dúvida, acho que não tem quem não goste dela. Maria é uma figuraça. É. Eu torço que eles sejam felizes, assim, se for pra ser juntos, se for pra ser cada um no seu caminho, mas eu torço pra que eles sejam muito felizes. Mas você já torce mais pelo casal, Céss? Não, torço, pô. Você tem demais do casal. É, agora, era mais uma questão de tempo, porque ele foi muito, eu tomei as dores, acho, do Luiz, do Luizinho, e, pô, acabei tomando as dores dele e falei algumas coisas lá, mas, é, eu acho que foi um casal lindo, um casal bacana. Casal bonito. Lógico. Aliás, tem muito casal bonito nessa edição, né? Como a gente já falou. A galera foi bem escolhida, a galera foi bem bonita, é, casais interessantes. Então, você torce hoje pro casal? Torço, não, pô, claro. Que eles sejam felizes demais mesmo. Tudo de bom. É, agora a Maria é milionária, né, gente? É, pois é. Vai rolar esse momento? Vamos ver, vamos ver o que vai rolar. O que mais tem para o Rodrigão? Gente, muitas coisas, muitas coisas. Cara, as pessoas querem que vocês lembrem de umas coisas, vamos ver se você lembra. É, o Rô e Adriana é o nome aqui do nick dele, Adriana e Rodrigão, já é o nick da pessoa. Rodrigão, o que você falou no ouvido da Adriana, no colorido, na festa rasta? É ela que falou no meu ouvido. Então, o que que ela falou no seu ouvido? Exatamente, foi o que lhe errada, foi o que lhe errada, desculpa. Vou ler de novo. O que a Adri falou no seu ouvido, no colorido, na festa rasta? Desculpa, Adriana e Rodrigão. É. Ele já lembrou melhor do que eu. Ela vai responder daqui a pouco. Daqui a pouco ela vai estar aqui, ela vai responder. Vou até guardar essa então, tá? Vou guardar, porque não quer falar. Segura essa bomba agora. Vou segurar essa. Não, eu tô brincando, não foi nada demais não. Mas ela responde. Não foi nada demais não, mas eu não quero me meter nisso. É, pô, ela falou, né, eu só escutei. Às vezes eu escutei errado, como eu escutei o Eu Te Amo, né? Então, eu falo uma coisa errada. Você tá tão fechuda, né? É, então. Então tá bom, então essa vai pra Adriana, tá? Já guardei aqui pra gente perguntar pra Adriana. É, a Carla Arantes. Oi, Rodrigo. Se você estivesse solteiro em uma balada, você ficaria com alguma fã? Beijão. Pô, ficaria. Claro. Sem problemas. Não tem problema nenhum, não tem nada que impeça, não. Estar com uma fã. Então tá certo, bonito. Tá vendo? Tá. Tem esperança aí, mas o casal ainda vai durar muito, tá? Vai, vai. Vai durar muito. Bom, já sabe, daqui a pouco nós temos outro brother. Aqui é a maratona, ó. Sai um, entra outro. A gente elimina rapidamente a pessoa. É, aqui é a eliminação. Então tá, depois do comercial, a gente volta. Tá. Tchau, tchau.